Onde ouviram falar? Contem-me, contem-me, não sei. Onde ouviram falar? Há uma música por aí? Tem a canção dela, tá com tudo. Exatamente. Do Dom Omar, não? Chama-se. O rapaz com o que é? Lucenfo. Hã? Lucenfo. 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 Há uma música muito conhecida agora que se chama Dança Cultura, não? Sim, sim. Agora vocês já podem dizer a todos os vossos amigos que o Kuduro não é de Don Omar, é de Luanda, é de Angola. Uma dança tradicional que surgiu nos bairros mais pobres de Luanda, o Kuduro. E as frutas? Vamos falar das frutas. Alguma fruta que vocês se conhecessem? Havia muitas conhecidas, não? Por exemplo, a banana. Maracuzá. Maracuzá, também. Não. A manga. A goiaba. A goiaba, também. Sim? As moras. As amoras. As amoras. Que eu sei de aqui. Há aqui. É verdade. Pera, já falaste? Sim. Uvas. As uvas. As uvas não saíram ali, mas também existe. Também há uvas. Isso é mais porque daqui há muitas uvas, não? E que frutas é que vocês não conheciam? Muitas. Havia muitas, de certeza. A muqua não conheciam. A pitanga. A pitanga é assim pequenina. Parece-lhe lá. Mais ou menos, assim pequenina. E é muito boa. É uma das minhas favoritas. Que mais? Granada, cheia lá. É... Romano. Sim, sim. Também há. No quintal do meu avô, havia muitas romans. Manzana, cheia? Sim. Há de todas as frutas, na verdade. Porque tem um clima muito variado. Então, em todos os sítios onde pode haver agricultura, pode surgir praticamente quase todas as frutas. Quase todas. O que mais? Não conheciam? Uma boque? Também não. Uma fruta assim muito ácida também. Havia várias frutas. E o que mais acharam, Dona? Quantos três sítios vocês gostaram mais? Se pudessem viajar até um desses sítios amanhã? De Angola. Angola? Sim. Sim? E da música? O que acharam dos sítios? A linha não. São ritmos muito diferentes, não? Sim. Mais assim, cansáveis. Eu gostava agora de vos cantar uma música de Angola, do meu país. Querem tocar? Sim. Então, vou cantar uma canção que se chama O Que Eu Quero, uma canção em português. Eu acho que vocês podem compreender a letra dessa canção. É uma canção muito conhecida em Angola, porque é uma canção que é uma espécie de pino da juventude e da mocidade angolana. Fala muito do espírito, dos jovens, de vocês também, da vontade de viajar e de aprender coisas. E de que o nosso país, que a nossa terra, seja bem. Então, vamos cantar essa canção. Já estou buscando em vão uma esperança, um sorriso, uma flor, uma palavra amiga. A gente está procurando agarrar, hoje tenho, falar de amor, de carinho e de paz. Colher jasmim, fazer poesia com todas as letras. Contar a estrela, saudar a vida E ver os deus, os iguais a mim Colher jasmim Fazer poesia com todas as letras Contar a estrela, saudar a vida E ver os deus, os iguais a mim Sou um jovem como tu Quero a vida, ver sorrir Viajar, ter amigos Ver o anda a florir Ver o pôr do sol do nosso país Tão lindo, tão...